Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as várias ameaças feitas por Erdogan, presidente da Turquia, que disse estar pronto para enviar tropas para a faixa de Gaza e invadir Israel. Em 2006, o Hamas, presidido por Ismail Haniá, venceu a eleição legislativa nos territórios palestinos, mas Afatá, de Mahimud Abbas, contestou os resultados, iniciando um longo período de graves tensões, que culminou na Guerra Civil Palestina de 2007. Uma guerra que marcou o distanciamento do Hamas, que passou a dominar totalmente a faixa de Gaza, e Afatá, que manteve o seu controle sobre a Cisjordânia. E foi justamente nesse momento de divisão interna entre os palestinos, que a Turquia começou a se aproximar do Hamas. Naquela época, Recep Tayyip Erdogan era o primeiro ministro da Turquia, mas exercia uma forte influência sobre o presidente turco, Ahmet Nekdet Cezer, com diversas fontes sugerindo que foi toda essa influência de Erdogan que levou a Turquia a iniciar a aproximação com Hamas. Uma aproximação que se aprofundou ainda mais a partir de agosto de 2014, quando Erdogan chegou à presidência do país. A grande motivação para essa aproximação é, obviamente, religiosa, com ambos, turcos e palestinos, sendo islâmicos sunitas. Mas há também uma outra motivação muito forte, que é a reconhecida antipatia de Erdogan pelo Estado de Israel. Como sabemos, a Constituição do Hamas proíbe conversações de paz com Israel, com o grupo deixando bem claro que o seu objetivo não é a criação de dois estados na região, mas apenas um único califado islâmico. Algo que só poderão alcançar através da destruição completa do Estado de Israel. Com essa posição extremista e violenta do Hamas, também contando muito para atrair as graças de Erdogan. E por isso, quando Israel se defendeu do ataque terrorista do Hamas do dia 7 de outubro, que deixou mais de 1.200 civis mortos e 250 sequestrados, Erdogan foi um dos primeiros a criticar fortemente Israel. Críticas que rapidamente evoluíram para agressões verbais graves, com Erdogan classificando Israel como um Estado terrorista, e comparando, por diversas vezes, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com Adolf Hitler. Tudo isso conduziu ao corte quase completo das relações entre a Turquia e Israel, tanto a nível diplomático, como a nível comercial e econômico. E recentemente, no final de julho, Erdogan deu um passo extra na sua retórica agressiva, dizendo que assim como tropas turcas entraram na Líbia e em Karabakh, poderão fazer o mesmo também em Israel. Erdogan estava se referindo à presença de tropas turcas na missão de paz da ONU na Líbia, e no grande apoio dado pela Turquia ao Azerbaijão, na guerra travada contra a Armênia em Nagorno-Karabakh. Mas essa ameaça de invasão de Erdogan é mesmo real? Ou não passa de retórica populista para agradar a sua base de eleitores? Erdogan é aquilo que se costuma chamar de animal político, com uma carreira que começou em 1976, quando tinha apenas 22 anos, e que o conduziu em 1994 a sua primeira grande vitória ao se eleger prefeito de Istambul. Em 2001, entrou para o Partido da Justiça e Desenvolvimento, mais conhecido simplesmente como Partido Aká. Um partido com uma forte componente populista religiosa, e com poderosos elementos de um movimento conhecido como Neo-Otomanismo, que prega o expansionismo turco, e o aumento da influência do país sobre os seus vizinhos, com destaque para o Líbano e a Síria. E é justamente na Síria, onde Erdogan está flexionando a musculatura militar turca, com a Turquia invadindo o norte da Síria em agosto de 2016, visando combater as forças curdas na região. Os curdos, com uma população estimada em cerca de 40 milhões de pessoas, representam o maior grupo étnico sem pátria no mundo, com essa população se espalhando, na sua maioria, pelo Irã, Iraque, Síria e Turquia. E foi justamente para combater alguns grupos armados curdos, como o SDF, que Erdogan invadiu o norte da Síria. Com essa invasão se expandindo ainda mais em 2019, com uma grande ofensiva, que resultou na captura de 5 mil quilômetros quadrados de território sírio. Uma ofensiva que contou com o apoio de forças do chamado Exército Nacional Sírio, que luta contra a ditadura de Bashar al-Assad. Isso significa que, hoje, a Turquia está invadindo um país islâmico, unindo forças com rebeldes locais para massacrar os curdos, e para derrubar um ditador que tem total apoio do Irã e, principalmente, da Rússia de Vladimir Putin, ao ponto de Putin manter na Síria uma força estimada em 3.500 militares russos. Portanto, como podemos ver, quando Erdogan acusa Israel de estar invadindo terras árabes, não passa de pura retórica, já que ele próprio está, desde 2016, atacando e invadindo um país árabe para massacrar os curdos, que, convém sempre lembrar, são islâmicos sunitas, tal como os turcos e os terroristas palestinos do Hamas. Isso tudo reforça a tese de que as ameaças de Erdogan não passam de retórica populista para agradar as bases mais extremistas do seu partido. Até porque ele sabe perfeitamente bem que se enviar tropas para a faixa de Gaza ou se tentar efetivamente invadir Israel, terá de enfrentar diretamente não apenas as forças israelenses, mas também uma forte pressão dos Estados Unidos e da OTAN, a aliança a qual a Turquia pertence desde 1952. Com Erdogan atolado no norte da Síria desde 2016, em uma guerra que já lhe custou milhares de baixas militares, a perspectiva de abrir uma nova frente justamente contra Israel, batendo de frente com os Estados Unidos e a OTAN, é algo que Erdogan, sendo o animal político que é, sabe muito bem que não é a melhor jogada neste momento. Mas isso, obviamente, não o impede de falar aquilo que os seus eleitores querem ouvir, agradando-os e garantindo mais alguns votos nas próximas eleições.